Fala, fala, galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário com alguns comentários sobre Um Passado Sombrio, de Peter Straub. A gente recebeu esse livro de parceria com o Grupo Editorial Record e ele foi publicado pelo selo da Bertram Brasil. Embora seja um pouco clichê, uma coisa que eu acho legal em filmes de suspense, de terror, em livros e obras do gênero, é quando o cenário envolve um campus universitário ou um grupo de jovens. E é isso que acontece aqui com o Passado Sombrio. Esse grupo de cinco amigos, Lee, Yu, Ruth, Don e Dilly, são convidados para participar de um evento que um sábio, um falso profeta desses conhecidos, que existia muito na época de 1960, ia fazer no campus universitário. Os amigos aceitaram e resolveram ir para esse evento, só que Lee, ele não quis, não estava na vibe do evento, resolveu ficar em casa. Daí o que é que acontece? Depois desse evento, depois dessa palestra, dessa conversa, esse sábio resolveu escolher aleatoriamente alguns jovens para fazer parte de um ritual, um procedimento meio maluco, meio estranho, envolvendo magia negra, que tinha o propósito de fazer eles enxergarem o mundo de uma nova maneira, como se eles fossem destruir o mundo atual, gerar um novo apocalipse e criar um novo mundo a partir dali. Só que esse evento acabou meio que deixando algumas consequências para esses jovens que participaram. Como Lee, que é o personagem principal, não quis participar, ele ficou salvo disso, ele ficou tranquilo, nada aconteceu com ele, mas os outros quatro amigos dele, que estavam ali dentro, incluindo a sua namorada, ficaram meio bugados. Alguma coisa estranha aconteceu e eles tiveram que lidar com essas consequências para o resto da vida. Depois disso, a namorada de Lee ficou 35 anos sofrendo as consequências disso, sendo fria no relacionamento, fugindo das perguntas que ele fazia sobre o que aconteceu naquele dia. Ela vinha se afastando dele e eles ficavam nesse impasse. Então, certo dia, quando ele perguntou o que aconteceu ali, ela dá uma notícia para ele, uma revelação sobre o que aconteceu naquele tempo, que faz com que ele tenha vontade de procurar mais respostas sobre aquilo e ir atrás de cada uma das pessoas que participou daquele ritual. Aí o que é que acontece? Esse livro é de horror, é de terror, só que na teoria, na prática, o terror não existe aqui. Ele passa aqui, um pouquinho longe do que deveria ser. É como o pastel na feira que você abre, amassa, grita queijo e fecha e não tem nada dentro. E ao contrário dos comentários que tem aqui na capa, eu não consegui encontrar nada de poderoso, nada de aterrorizante e nada de horrorizante nesse livro. Ele é mais como se fosse um livro de memórias, porque o que é que acontece? Lee, depois de 35 anos, vai atrás de cada uma dessas pessoas que participou desse evento, desse ritual, e vai procurar saber delas a versão de cada uma para a história. Então a gente vai ouvir a mesma história várias vezes, sob pontos de vista diferentes, o que acaba sendo muito cansativo no final das contas. Quando chega mais ou menos na metade do livro, você não aguenta mais, a leitura está muito maçante, arrastada. E ao meu ver, acabou sendo mais isso mesmo, um livro de memórias, um livro de recordações, do que um livro de terror propriamente dito. Entre os assuntos que o livro aborda, surge em determinado momento uma questão, uma dúvida sobre a existência do mal no ser humano. Se o homem nasce com o mal, se é um gene que determina isso, ou não, ou se a pessoa aprende a ser malvada com o tempo. Para descrever e explicar as atitudes de determinado personagem aqui. E falando em personagens, entre todos eles, o que teve mais destaque, ao meu ver, foi Ruth. Mais destaque até que o próprio Lee, que é o protagonista da história. Depois desse acontecimento, ele ficou danificado mentalmente, diferente das outras pessoas. As consequências que ele sofreu foram muito maiores. O que deu a ele, nesse livro, mais camadas para serem exploradas, uma profundidade maior do personagem, uma situação bem mais interessante do que os outros personagens. E, muitas vezes, ele ganhou mais destaque que o próprio protagonista pela própria narrativa. Eu não achei que os personagens tenham sido muito bem construídos, no sentido de cativar o leitor. Embora o livro, no começo, ele passe umas 50 páginas, só descrevendo a história de cada personagem, desde criança, desde adolescente, contando sobre a família, contando sobre o que eles faziam, de onde eles vieram, de onde eles foram parar. Só que isso não foi suficiente para que a gente se conectasse muito com os personagens, a não ser com esse personagem, o Ruth. Que ele acaba sendo mais cativante, muito mais cativante do que os outros. Por essa questão de não ter achado o cerne do que devia ser, do terror, esse livro tem alguns pontos, como as páginas brancas, alguns problemas de revisão, que estão muito presentes aqui, e a questão da repetição em demasia, já que as pessoas estão sempre descrevendo o mesmo acontecimento, embora sejam sob pontos de vista diferentes. A gente consegue, lendo esse livro, destacar alguns momentos que são bem legais, são interessantes, que dão um ritmo mais acelerado à história, mas, no geral, a leitura é bem maçante. Na metade do livro, mais ou menos, um pouco mais da metade, eu tive que pular algumas páginas, porque eu não estava dando continuidade à história. Era como se as palavras que foram jogadas ali não tivessem sentido, não se conectassem entre si, o livro acaba se tornando meio sem sentido. Apesar disso, eu continuei a história até o final, dando esperanças a mim, de que o livro fosse melhorar, e dando esperanças ao livro, dando uma chance dele melhorar, e me convencer de que era uma leitura que valia realmente a pena, mas isso não aconteceu. As partes contadas, que são cinco, são cinco capítulos, cada um contado por uma pessoa diferente, tem uma ligação legal, por causa dos pontos de vista diferentes, cada um contar a parte que lhe convém da história, a parte que é interessante pra si, mas muitas partes acabaram deixando muito a desejar, deixando o livro como um todo na nota um pouquinho baixa. Eu acho que o problema maior aqui foi ele dizer que era um livro de terror, que era um livro aterrorizante, porque se ele fosse descrito como um livro de recordações, como um livro de memórias, eu acho que a leitura teria sido um pouco mais interessante, eu teria me preparado melhor, estado numa vibe melhor, porque ele é um livro que se baseia nas consequências do que aconteceu nesse evento lá, de magia negra, nesse rolê, nesse ritual, do Spencer Mallow, né, que é esse sábio, esse falso profeta, que aparece no começo do livro. Então ele se baseia nas consequências desse fato, e não no terror do fato em si. Eu fiz várias marcações durante a leitura, tanto na lateral, quanto na parte de cima, estabelecendo metas de leitura pra cada dia, pra me incentivar a ler mais, e as marcações que eu fiz na lateral foi pra me fazer entender melhor a história de uma cor e de outra cor, as passagens que eu achei interessantes. Embora sejam poucas, tem algumas que valem a pena. No final das contas, eu acho que eu não tava muito na vibe de ler esse livro, não funcionou pra mim, só que pode funcionar pra outras pessoas. Por esse livro, eu não sei se eu leria outra coisa desse autor, mas talvez possa ser que eu dê uma chance. Esse aqui eu acabei dando duas estrelas, pensando bem, assim, fazendo um balanço geral do que aconteceu no livro, mas não é um livro que me chamou muita atenção, não é um livro que se destacou entre as minhas leituras desse mês. Então é isso aí, galera. Se você já leu Um Passado Sombrio, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que é que você achou, pra que a gente possa trocar uma ideia sobre ele. Não esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, compartilhar pros seus amigos, e seguir a gente em todas as redes sociais. Valeu! E aí 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 E aí